Chama aqui a Cabral, o rei da seresta do Brasil, alô Bruno C10 de Jurema Norte, Ceará Fui esquecido, sinto que tudo acabou, tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos, sempre lembrarei, agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer, tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia Então, alô minha galera do estado do Pará, alô minha galera do Amazonas, aquele abraço do rei da seresta do Brasil Chama aqui a Cabral Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer, tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia E o meu que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai 것으로 16, 38, 25 Falar com Nerd Produções Sabe, nessa vida eu já fiz quase tudo Só não consegui Ser feliz um minuto sem te ter aqui Perto do meu coração Sou do tipo, não desisto, nunca mais admito, eu cansei De tentar te esquecer, por isso eu te liguei A dia tá pra mim assim, um minuto dá sua atenção Sei que errei, vacilei, eu pisei com você Mas nunca tive intenção de fazer você sofrer Porque eu te amo e você sabe Pense bem, é verdade Eu não tenho outro alguém Porque no meu coração já não tem espaço pra ninguém Porque nele só cabe Você E você E outra vez você Pra sempre você Você E você E você E outra vez você Pra sempre você Porque eu amo é você Sabe, nessa vida eu já fiz quase tudo Só não consegui Ser feliz um minuto sem te ter aqui Perto do meu coração Perto do meu coração Porque eu te amo é você Porque eu te amo e você sabe Pense bem É verdade Eu não tenho outro alguém Porque no meu coração já não tem espaço pra ninguém Porque nele só cabe Você E você E você E outra vez você Pra sempre você Você E você E outra vez você Pra sempre você Porque eu amo é você Música Música Cabral O rei da sereste do Brasil Contados pelo fone 011-983-16-3825 Fala com Neto Produções Vai me perdoando Esse meu jeito estranho Sei que fez você sofrer Tudo era mentira E você quis pagar pra ver Sei que é hora Hora de dizer adeus Vai me perdoando Esquece aqueles planos Todo que eu lhe prometi Sei que é difícil Encarar que seja o fim Mas vai me perdoando Enfim Vai perdoando Alguém que sempre Só quis o seu bem E vai lembrando Que o ser humano Erra também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor Entenda Vai perdoando Vai me perdoando Vai me perdoando Você vai se esquecer Meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa por favor Entenda Vai me perdoando Vai me perdoando Esse meu jeito estranho Sei que fez você sofrer Tudo era mentira E você quis pagar pra ver Sei que é hora Hora de dizer adeus Vai me perdoando Esquece aqueles planos Todo que eu lhe prometi Sei que é difícil Encarar que seja o fim Mas vai me perdoando Enfim Vai perdoando Alguém que sempre Só quis o seu bem E vai lembrando Que o ser humano Erra também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor Entenda Vai perdoando Que o destino Te trará alguém E com os anos Você vai se esquecer Meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa por favor Entenda Vai perdoando Vai perdoando Alguém que sempre Só quis Entenda Vai me perdoando Chama que é Cabral Portados pelo fone 011 983 16 38 25 Eu queria ter o dom De poder cantar Igual aos pássaros Que Deus fez pra viver Livre pra voar Esse azul sem dimensão Queria ter poder Pra poder fazer Você as vezes dizer sim Ao invés do não Pra fome Pra saúde Pra pobreza Pra miséria Educação Eu queria ter o dom De poder cantar Igual aos pássaros Que Deus fez pra viver Livre pra voar Livre pra voar Esse azul sem dimensão Queria ter poder Pra poder fazer Você as vezes dizer sim Ao invés do não Pra fome Pra saúde Pra pobreza Pra miséria Educação Vou mudar Um dia você Mesmo vai dizer Quem era Quem tu sois É uma miragem Pode crer Vou mudar Um dia você Mesmo vai se ver Diante do espelho Do poder Eu queria ter o dom De poder cantar Igual aos pássaros Que Deus fez pra viver Livre pra voar Esse azul sem dimensão Esse azul sem dimensão Queria ter poder Um dia você Você mesmo vai dizer Quem era Quem tu sois É uma miragem Pode crer Vou mudar Um dia você Mesmo vai se ver Diante do espelho Do poder Chama-te a Cabral O rei da seresta do Brasil As flores que mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou Ela apagou O telefone Ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela nem respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Salve Maquê Cabral Hoje eu acordei Feliz da vida Uma canção tão linda Me lembrou você Me falou de coisas do passado Recordações Tão bonitas Tão bonitas De nós dois Me lembro ainda Do nosso Primeiro encontro Fiquei nervoso Quando peguei Sua mão Você dizia Bem baixinho Eu te amo Foi o bastante Pra ganhar Meu coração Você dizia Bem baixinho Eu te amo Foi o bastante Pra ganhar Meu coração Aos poucos Iamos sentindo Um ao outro Que a emoção Dominava Nossas mãos Na explosão Maior do amor Você sorria Sempre dizendo É só teu Teu coração Na explosão Maior do amor Você sorria Sempre dizendo Sempre dizendo É só teu Meu coração Hoje são lembranças Nada mais Momentos que eu Sei que não voltam Nunca mais Hoje são lembranças Nada mais Momentos que eu Sei que não voltam Nunca mais Tudo era lindo em nossa volta A lua A lua lá No céu Brilhava Pra nós Dois Aquela praça Era o nosso Paraíso Naquela hora Não existia Depois Aos poucos Aos poucos Ia muito sentido Um ao outro A emoção Dominava Nossas mãos Na explosão Na explosão Maior do amor Você sorria Sempre dizendo É só teu Meu coração Na explosão Maior do amor Você sorria Sempre dizendo É só teu Meu coração Hoje são lembranças Nada mais Momentos que eu Sei que não voltam Nunca mais Hoje são lembranças Nada mais Momentos que eu Sei que não voltam Nunca mais Chama aqui Cabral O rei da serecha do Brasil Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Tentando tirar essa dor Do meu coração Lembra os olhos de Larissa me olhando Daquela janela Foi lá onde começou A nossa paixão Tive que ir embora Para outro lugar E nos olhos de Larissa vi lágrimas rolar E nos olhos de Larissa vi lágrimas rolar E nos olhos de Larissa vi lágrimas rolar Passei muito tempo distante mas quando voltei Larissa vi lágrimas rolar Larissa vi lágrimas rolar Larissa vi lágrimas rolar Por isso amigo Por isso amigo Não me ignore E nem me peça Pra eu parar de beber Pois lá Larissa Eu amo você Pois lá Larissa Eu amo você Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Tentando tirar essa dor Tentando tirar essa dor Do meu coração Lembra os olhos de Larissa me olhando Daquela janela Foi lá onde começou A nossa paixão Tive que ir embora Para outro lugar E nos olhos de Larissa vi lágrimas rolar 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 Passei muito tempo distante mas quando voltei Larissa me esperando jamais encontrei Ela estava com outro Queria se casar E os olhos de Larissa não quiseram mais me olhar E os olhos de Larissa não quiseram mais me olhar Por isso Por isso amigo não me ignore E nem me peça pra eu parar de beber Pois lá Larissa Eu amo você Pois lá Larissa Eu amo você Música Se chama que é cabral O Rei da Serecha do Brasil Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não minto Será que você nunca vai esquecer Dos meninos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Estou te amando Meu bem, eu não minto Será que você nunca vai esquecer Dos meninos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Chama que é Cabral O rei da seressa do Brasil E essa é do meu parceiro Raiel Hoje o teu olhar me confessou Ele não dá conta do recado Tá deixando você na vontade Virou um labirinto o seu quarto Uma proposta e decente Eu vou te fazer Se tu topar não vai se arrepender Você quer fazer o que ele nunca fez contigo Fica comigo Fica comigo Ele não consegue te levar A um ponto G Deixa que eu te levar A um ponto G A um ponto G Você quer fazer o que ele nunca fez contigo Fica comigo Fica comigo Ele não consegue te levar A um ponto G Deixa que eu te levar Tinha a ser Tinha a ser Hoje o teu olhar me confessou Que ele não dá conta do recado Que ele não dá conta do recado Tá deixando você na vontade Virou um labirinto o seu quarto Virou um labirinto o seu quarto Uma proposta e decente Eu vou te fazer Se tu topar não vai se arrepender Você quer fazer o que ele nunca fez contigo Fica comigo Fica comigo Ele não consegue te levar A um ponto G Deixa que eu te levo Tinha a ser Você quer fazer o que ele nunca fez contigo Fica comigo Fica comigo Ele não consegue te levar A um ponto G Deixa que eu te levo Tinha a ser Cabral O rei da celeste do Brasil Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você Perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem seu carinho Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender Sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinhos Eu estou Morrendo por esta flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Era esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu beco Eu choro Num mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você Perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender Sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinhos Eu estou Eu estou Morrendo por esta flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu beco Eu choro Num mesmo instante Eu canto E grito E grito E grito o seu nome Ó querida amante Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu beco Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Ó querida amante Grito o seu nome Ó querida amante Que vivo Amém. 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 Amém.